Olá a todos sejam bem vindos mais uma vez ao meu canal e hoje aqui pessoal vou mostrar para vocês dois canais aí que tratam do jogo né do assunto Otelo Reverse um é lá da Espanha e outro é aqui mesmo do Brasil beleza pessoal um é no YouTube e outra no tweet vou mostrar primeiro para vocês aqui o canal no YouTube de Sérgio Ramírez o Otelo Blog nesse canal aqui ele tem de ensinar algumas estratégias né e ele pega aí desde partidas no Play Ok quanto partidas no Yahoo Japão quanto partidas no próprio Flair Die que ele já fazia já fez né fazer antigamente quanto até de aplicativos como é o caso do Reverse Wars tá então aqui é um site que ensina algumas estratégias como falei tanto para iniciante com quantos pai internei intermediários quanto para jogadores avançados tá no caso aqui muitas vezes ele pegou realmente aqui um exemplo que ele pega algum daqueles problemas lá da Federação japonesa de Otelo e tenta resolver aqui ele coloca no canal dele e vai explicando mais ou menos as nuances estratégicas que ele usa para tentar resolver esses problemas tá então aí você começa a entender mais ou menos como funciona o raciocínio de um jogador de Reverse né o raciocínio jogador de Otelo que ele pega as nuances as nuances de raciocínios o tipo de estratégia que vai ser utilizada o porquê tá jogando em um determinado lugar e outro não então se você quer ter realmente uma noção porque querendo ou não você vai absorver alguma coisa querendo ou não você vai acabar entendendo alguma coisa se inscreva no canal dele que você não vai se arrepender e ele ensina de uma maneira muito didática muito muito prática né de uma maneira mais casual então se você não muito ligado em alguns jargões então aqui eu acho que é o canal certo realmente que ele vai te passar de uma maneira mais clara para você como ser um bom jogador de Reverse tá pessoal Sérgio Ramírez Otelo Blog se inscreva tá aí se você realmente fala português logicamente que o idioma que ele usa é o espanhol você vai entender a maioria das coisas que ele fala 95% das coisas você vai entender perfeitamente bem beleza pessoal mas se você quer algum canal em português como aqui aí eu aconselho você a se inscrever aqui no canal do Twitter né do Alamir Júnior ele é lá da cidade dos Campos dos Goitacazes no interior do Rio de Janeiro tá aqui no caso ele ele faz transmissões ele pegou realmente esse tweet né um site especializado em games né então assim muitos muitos jogadores gamers em geral fazem transmissões de jogos jogos videogame mesmo tanto os mais modernos quanto os mais antigos e fazem lives aqui então ele pegou essa ideia né esse nicho e pensou em transmitir partidas de Reverse no caso ele pegou um dia aleatório no caso era sexta-feira 8 horas da noite para fazer transmissões de uma hora ele narrando ali algumas coisinha outra de partida no flyer die e então assim se você quer ver realmente de uma maneira uma partida de maneira descontraída com narração com algumas explicações acompanha o canal aqui do Alamir tá ele também fez transmissões das nossas competições online no caso aqui tem até a terceira competição na campeonato online que a gente fizemos que nós fizemos e ele também transmite isso vai variar de duração de uma hora até três horas tem um vídeo aqui de três horas obviamente você não vai ter paciência para ver tudo isso você pode pausar e continuar ver depois e realmente você aprende alguma coisa aqui tem transmissões até que eu participei o Moisés participou o Ricardo Brandão participou tá então é um lugar interessante um site interessante principalmente se você quiser ver competições online dá para você interagir através do chat e etc tá bom pessoal então o recado tá dado se inscreva aqui também no canal do Alamir o Goitagai tá o Alamir Júnior e vocês não vão se arrepender é realmente uma pessoa que tem algo a passar também então sempre respeito essas pessoas realmente criadoras de conteúdo realmente que não só transmite por transmitir e sempre querem realmente inovar e deixar algo de valor para o nosso jogo para esse jogo nosso esporte né crescer futuramente e agregar ainda mais jogadores beleza pessoal então recado tá dado vou ficando por aqui até a próxima e valeu tchau tchau